O que você quer ir comigo para o hotel? Essa é a minha guitarra! Vai para o inferno! O que é isso? O cara que quebrou sua cara, ele tem uma filha. Você tem que ser charmoso, cavalheiro, e depois é só virar o jogo. Robert Pattinson vive um drama entre a vingança e o amor. Lembranças. Dia 18, na faixa das 10h30 da noite no Megapix. E não perca, dia 26, a saga Crepúsculo. Amanhecer, parte 2, na superestreia do Telecine Premium.